O que eu faço para finalizar as partidas no Prata? Tenho muita dificuldade para distribuir vantagens para o time na jungle? Uai, Lucas, vamos supor, você pegou uma vantagem cedo, matou o bot, pegou o dragão. Aí você está fortinho. Vai mid, mata mid, leva 2, vai top, leva top, leva 2, sempre leva as T1, tá ligado? Sempre. Ô, ôi, cheguei, Jimmy, chegamos. Tá, pudim, como é que está? A Coisarinha é uma maravilha, vamos nessa, né? Falamos da Serafina, é o que está lá já. É, e a Serafina descer, graças a Deus ele não pegou o eletrocutar, tá? Tenho medo aí, hein? E outro, você acha muito ruim eu ter que fazer chacapê aqui? Não, eu vou fazer, né? Será que é muito ruim? Pra caralho, pra caralho. Vai ser horrível, horrível. Mas a gente trabalha com o que a gente tem aí, tá ligado? É, nós dá um jeito, né? Esse não vai build a tanta. Vai ser muito ruim, assim, muito, muito. Vai ser muito ruim para a Irene. Muito ruim. Pera aí, Jimmy. Não, eu tô ligado que é ruim, mas espera aí, mano. Não, calma aí, Jimmy. Eu sei que é ruim, mas não é tão ruim assim. Será que é, véi? Tipo, horroroso, péssimo, ruim, horrível. Vai todo mundo lá fazer bota de MR. Bota de MR, bota de MR, bota de MR, bota de MR. Eu só vou estomar aqui de chacapê. Se você vai se convertir, pelo menos. Ô, Jimmy! Manda onde que esses caras saiu, véi? Vem, mano, eu não sei também não, pra ser bem sério. Eles eram por aqui, eu acho. Não, ali nós somos comemos, pô. Mas tá bom, acontece. Tipo assim, se tá o 5 de MR, você acha que a gente tá batendo em game, bota a fé? Nossa, o nível é muito lixo, né? Muito, muito, muito lixo. Mano, tô pensando em upar dois níveis nas boxes, só pra acelerar meu clear, véi. Que eu vou ter que fazer full clear. Esse jogo aqui vai ser difícil. Nossa, Jimmy, eu tô numa demora aqui, mano. Eu acho que eu vou até na longuiche primeiro, peraí. Eu ajudo você aí. Ó, o guardar ali. Não precisa não, eu tô... É do TF, aquela guard ali. Pô, mal ruim jogar de chaca assim e não tá gankando cedo, véi. Será que vai se matar essa serafina? Não, ele... Até esse rapaz aí. Ah, tá, ela vindo, dá pra dar. Mas esse rapaz aqui eu acho um pouquinho difícil. Né, não, né, não. Ó, gastou, gastou. Agora ele gastou tudo, agora ele gastou tudo. Eu tanque, eu tanque, eu tanque. Deixa que eu tanque. Aí, ó, vocês matam. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Não apanhar muito aqui, não. Bom, o Arnizão precisa entender que eu preciso jogar pra esse Aferes, mano. Porque se o Aferes não ficar forte, ele vai tá fodido. Cara, é o único danado dele. Mano, ele vai precisar de mim, né? Vamos matar o guerreiro? Ô, tá... Tá tancando, mano, esse novo... Esse novo Apreola aí, né? Eu tô batendo o TF aqui, ó. Vai lá, vai lá. Eu tô de concentramento aqui. Pô, a Sila já... Eu tô sentindo que a Sila já tá começando a ficar mais difícil, hein, véi. É, fui de base. Vai que tá resetado aqui em cima. Calma aí, calma aí. Ah! Que massa! O que aconteceu, mano? Sabia que isso acontecia, não, Zé? O pneuzinho do Arn parou o pistouro do cara, não foi? O pneuzinho do Arn parou o pistouro do cara? Sabia disso aí, não, véi? Deu pra caralho isso aí, véi. Cara, deu muito bom, véi. Se eu perco o Arn parou, ele ia ficar triste, mano. Mas deu boa. Se hipoteticamente, sua namorada faz isso com seu amigo, como o campeão falou ali no chat. Você deveria se vingar dela e comer seu amigo pra fazer raiva pra ela. Olha, mano, esse cara tá brincando o W, hein, mano. Fazendo o mínimo aqui, ô, Simon. Não sei se você adere a essa tecnologia também. Tá top, tamo safe. Melhor com o Pyke aí. Acho que nós morre aqui, né? Ele pode querer meter o louco aí, reto aí. Tipo assim, ele vai fazer isso, na real, 100%. Vou até mandar um Pyke top no chat aqui. Aí, depois eu dei um midi lá, ó. Morrer. Já tô aí que vai cair, tá ligado? Mas matei, véi. Morri, mas matei. Tá bom, véi. Peguei colheita também. Quem as entendam, muito pouco de chaco. Poderia passar um geral sobre os bonecos, as habilidades? O Q dele é tipo um flash, só que ele fica invi. Olha lá o Q. Atravesso e fica o invi. O W é uma caixinha, que você bota no chão, você ativa a caixinha, ela dá dano. O E é uma faquinha. Se você usa o E, a faquinha, com cara de costas, dá mais dano. Se você usa o E com cara low life, dá mais dano. É só isso. Aí, o ult é o clone. Aí, como eu tô de chaco AP, eu explodir o clone nos caras é muito bom, porque dá muito dano a P. Agora, se eu tivesse AD, era bom usar o clone pra dar auto-ataque, que aí eu tenho muito dano no auto-ataque. É só isso, tá ligado? Aí, ele é um assassino. Ele ampulha. Eu acho que essa é a palavra. Se ele der dano nas costas, eu dou mais dano, ó. Aí, eu até crito. Eu dou crítico se eu der auto-ataque nas costas, tá ligado? Que eu queria... É só isso, boneco. Bem simples, véi. O poder do perdão serve não para livrarmos os outros da culpa, mas nós mesmos da preocupação. Não cabe em nós julgar. Nossa, o cara herói aí, hein? Muito herói, véi. Muito herói, véi. Caralho, salvou demais, véi. Herói demais, morreu, morreu. Morri também. Ó, stunzinho, stunzinho. Tá bugado aí. Ihuuu! Você também. Aqui tá tudo normal. Cura aí, o D. Porque eu vou fazer o negócio aqui. Eu curo, eu curo. Deixa eu fular. Nossa, galera. Parar com o Haki, me salvou agora, é. Mas eu também dou uma brincadinha ali, mano. De ousado mesmo. De fogar. Crocs, o seu exemplo foi só um detalhe, mano. Pra falar de outra coisa, tá ligado? Não sei se você pegou a vibe. Os caras estão indo top aí, ó. Morri, morri, morri. Vai se matar, tá feliz. Nossa, deu ruim zaz, porque tem um... Deu ruim pra caralho. Vai que ele também. Nossa, Jimmy, deu um cocô, mano. Nossa, deram muito good, véi. Vai que isso. Isso foi podre. Isso foi podre que aconteceu aqui agora. Isso foi horrível. Fala da mani. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ticanego, tô olhando agora. Agora eu tô olhando. Tô bem, tô bem. Nossa, que... Sabe esse cara aí, hein? Sodei dando, hein? Ó, eu pego esse cara aqui. Ai, errei. Pô, tô tentando passar... Os caras não pegam, a visão é foda. Atualmente estou do D3. Jogo de selva. Quais dicas vós me cedaria para subir? Continua fazendo o que você tá fazendo, mano Coca. Joga com um campeão que você se diverte. Aprenda com seus erros. Entenda a pressão e como ela impacta no seu jogo. Saiba distribuir vantagem e jogue pelos objetivos. Eu tô fazendo exatamente esse jogo. Tô jogando full pelos objetivos. Eu preciso... Um top lane tank que junta pra fightar, velho. Tô, 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 tô. Ah, eu errei a bolinha, Jimmy. Que merda, velho. Nossa, meu, foi full lixo aqui, velho. Deixa o ult do TF passou, então é bom pra nós isso. Vamos só drag, vamos só drag. Só que, tipo assim, tá morrendo todo mundo aqui, velho. Ai, tá morrendo geral, velho. Salvei o guerreiro ali. Nossa, isso, velho. Ah, velho. Que merda, trolei esse pá, Jimmy. É, eu não gostei do jeito que você lutou essa luta, não. Mas você matar ele, ele tá suave, tá suave, tá suave, é. A gente matou todo mundo aqui aos poucos, mata não? Morri, velho. Morri, a gente me joguei mauzão, velho. Você tem que ir pra baixo, tem que ir pra baixo. Sabe que eu vou matar eles, né? Sei, 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 sei. Olha a box. Bora drag, Jimmy. Matei, 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 matei. Tipo assim, eu trolei, velho, pra caralho. Mas compensamos ali. Arrumou, pô, arrumou. Arrumou, arrumei a cagada. É que, claro, todo mundo é, a gente é ser humano. O bagulho é arrumar a merda que a gente faz. Aê, Jimmy. Aê, Jimmy. Não, mas ali. Tipo assim, é que chacapé é difícil de jogar, né, mano? Não posso ir de qualquer jeito. Ah, eita, pera, 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 pera. Que isso aqui? Calma. É possível que esse cara vai matar nós tudo, né? Esse cara, ele tem que estar no mínimo bem, mano, pra fazer uma coisa assim. Esse aí tá empolgado com o rework. Esse aí ficou empolgado com o rework. Ah, tipo, chacapé, mano, é difícil você lutar as lutas, né, mano? Aí eu fiquei tentando caçar os caras que eu deixei low life. Só que ele sabia que eu tava caçando eles. Aí eles tavam fugindo de mim, eu indo atrás deles. Aí eu tive que vir de cá pra cá pra conseguir achar eles. Aí deu boa. É isso, só emojis. É isso, velho. O só emojis pegou a visão, Jimmy. Tô feliz, velho. Ah, isso aí. O só emojis pegou a visão, mano. Ele ainda deu um subzão de presente aqui agora pro Croxon lá, mano. Vocês querem vir fazer isso aqui? Eu não sei. Eu tô aqui na automática, galera, velho. Eu confesso que eu tô na automática. Olha que vira, que vira, que vira. Olha que vira, que vira, que vira. Segura a vida do Baron? Mano, eu tô... Não, não, não. Não consegue Baron. Véi, acho que faz, velho. Faz, 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 faz. Foda-se, faz, foda-se. Eu vou encher de box aqui, é. Mas tipo assim, a mana do Zilha tá calando. Te vendo jogar de Shackwap me faz dar graças a Deus toda vez que pega um Shackwap. Calma, calma. É tão bom quando caiu em uma box e ela tira 0,01% da minha vida. Nossa. Não, tira bastante, pô. Não é só isso. Ó, tem outra box ali, ó. Esse cara vai entender nada, ó lá. Mano, eu tô sem smite, Jimmy. Que tragédia, velho. Vamos parar com isso aqui, mano. Não, não, não. Faz, 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 faz. Faz, 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 velho. Foda-se, 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 foda-se. Vai fazendo, vai fazendo. Gibi, Stuzinho? Stuzinho? Não tem, não tem. Não tem, não tem. Tá muito longe. Olha esse bar, velho. Meu Deus, acaba nunca, velho. Deu boa, deu boa, deu boa. Vai dar seu D5DC. Ó, o Pai aqui. Ó, vai dar face check. Stuzinho? Era bom eles dar face check, tá ligado? Só sai, Jimmy. Corre muito, corre muito, corre muito, corre muito. Não, a gente joga aqui, pô. Certeza? Só sai agora, só sai. A gente joga daquele nosso jeitinho, né? Ó as box lá. É, nosso jeitinho, ó. É, então, daquele nosso jeitinho, ó. Ó o Pai, que surpresa. Eu voltei. Pega. Pega. Uhul. A gente joga daquele nosso jeitinho lá, assim, devagarzinho. Nice, galera. Caramba, olha a primeira do dia, mano. Na moral, velho. Nice, velho. Gostei de jogar essa. 여 Gostei de jogar essa. Já Eu É, eu To Eu 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 Tchau, tchau.